Música Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, apresentamos boas-vindas a todos que participam e compartilham este momento especial e significativo. Em respeito a esta solenidade, solicitamos a gentileza de não utilizarem, dentro deste auditório, apitos, buzinas, confetes, balões, faixas e similares, evitando, assim, possíveis constrangimentos. Agradecemos a presença dos gestores da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professores, alunos, familiares, amigos e funcionários. Aproveitamos este momento para agradecer o apoio de todos os setores desta universidade, que tornaram possível a realização deste evento. Neste instante, com muita honra, iniciamos a solenidade de colação de grau da Faculdade de Administração da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, recebendo em pé os concluintes. Música 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 Convidamos a professora doutora Brenda Carranza da Pastoral Universitária para conduzir a mensagem religiosa. Música 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 Que se nós não temos um espírito, a nossa boca e o nosso coração ficam vacios. Quantas mensagens de WhatsApp a gente recebe no dia e a gente simplesmente descarta. Porque eles vêm vacios para nós. Caros alunos, vocês que estão saindo da universidade, da faculdade, que já tiraram todas as fotos e vão sair muito bonitos. Vão levar este legado que nós, professores aqui, tentamos transmitir para vocês. Vão com Deus. Essa frase que às vezes é banalizada, na verdade está dizendo, vão com algo que vale a pena. Aquilo que levante a energia do espírito de vocês. Eu sei, porque eu tenho muito carinho para o CEA, isso é uma declaração de amor que eu sempre faço para os professores. Eu acho que vocês são o coração daquilo que vocês tocam. Porque vocês lidam com pessoas, com processos e com sistemas. E eles exigem ter coração e energia para que a boca de vocês não fale em vão. E todos sabemos que a autoridade não é grito. Autoridade é postura. Se temos postura, não precisamos gritar. Nosso silêncio fala. Líderes, líderes, lideranças de processos, de pessoas. Ânimo e coragem. Que voltem aqui conosco. E isso eu repito, por ativa e por passiva. Voltem competentes, para que a gente possa passar para vocês a única arma que faz do Brasil ser o Brasil do futuro. E claro que se eu quero ser mais moderna, teria que levantar um tablet ou um celular. Mas eu levanto um lápis. Símbolo de educação com qualidade. E a qualidade está em esta energia que aquece o coração e dá sentido e densidade a nossas palavras. Caros professores, eu quero parabenizar a vocês, meus colegas, e lembrar novamente que eles são fruto de um coletivo. Muitos professores que não estão aqui, mas estão aqui. Que talvez já não estejam na universidade, mas estão aqui. E que vocês levam em um coração. Deixem o que não presta, sacudam os sapatos, que o pó do que não presta fique no caminho. E o que vale, levem no coração, a memória do coração. Que é a única que nos sustenta ao longo da vida. Parabéns professores, parabéns professores, parabéns alunos por este momento. E parabéns para os pais, que acompanharam esta jornada como tantas outras jornadas. E eu sempre brinco com os alunos do Céu, porque muito trabalho em grupo vocês tiveram. Muitos projetos. E vocês escutaram muitas vezes, eu estou trabalhando e o grupo não faz nada. A tarefa terminou hoje à noite, mas amanhã, imediatamente, começa a outra. Ou continua, para quem já está na labuta do dia a dia, no emprego na área de vocês. E ser pai e ser mãe é uma tarefa adeterno, não termina. Ela começa no momento em que ser pai. Então, parabéns a vocês. E vamos enviar a estes jovens, futuro de nosso país que tanto precisa, para o mercado de trabalho. E continuem, continuem. Se algo vocês aprenderam, é ser autodidatas. Por quê? O Céu ensina ao aluno a ser autodidata. Vocês não ficam obsoletos. Só ficam obsoletos por preguiça. Mas vocês têm tudo instrumental para serem autodidatas. Vamos enviar a vocês, nossos autodidatas das áreas administrativas, contadas, econômicas, para que sejam felizes na tarefa que realizem, as obras que realizem e tudo aquilo que vocês empreendem. E este, como é um momento de passagem, de mensagem religiosa, eu diria, é um momento em que os pais, os professores, tomamos consciência do envio que fazemos. Em este momento em que coletamos o fruto destes anos de esforço. É um momento que condensa, em nome de Deus, uma etapa e fecha. E para isso, eu vou pedir, por gentileza, que os pais que estão aqui entre nós, fiquem em pé. Sejam misericordiosos. Em latim significa misericórdia, estar com o coração em um mesmo tom, com seus filhos e este momento. Se tiverem na sala, a voz, eu pediria para ficarem em pé também, por gentileza. Algum padrinho, alguma madrinha que esteja entre nós, também. Esposo, esposa, companheiro ou companheiro desta caminhada, de nossos formandos e de nossas formandas. Nós vamos acompanhar este grupo, em nome de Deus, que é bem, que é bom e que é belo. As três grandes virtudes, bom, belo e que vai atrair o bem. Eu pediria também a nossos professores, em nome dos nossos gestores, de nossos funcionários e de todos os nossos colegas representando a universidade, que também façam misericórdia em este momento. E a vocês que já tiraram todas as fotos, todos os selfies que vão sair depois de aqui, que recolham seus sentidos e em este momento, deem graças a Deus por este momento. E eu vou pedir para que recolham seu sorriso, recolham seus sentidos e seu sentir, fechando seus olhos, que é a porta dos sentidos. Abaixem suas cabeças e recebam com gratidão esta bênção que todos nós aqui presentes fazemos para vocês. Por gentileza, estendamos nossas mãos em direção a estas cabeças, de jovens com energia, no coração, na mão, na boca. E repitam, junto comigo, após de mim, saboreando esta bênção. Que o vento sobre levemente em suas costas. E refresque o teu espírito. Que o sol brilho, que o sol brilhe morno e suave em tua face. E ilumine teu coração. E ilumine teu coração. Que a chuva caia de mansinho em teus campos. E suas gotas molhem suavemente o teu rosto. Que os deserdados da terra encontrem consolo em ti. Que as tarefas do dia a dia façam de você uma pessoa de bem. Que as tarefas do dia a dia façam de você uma pessoa de bem. Que a estrada se abra à tua frente. E que o nosso bom Deus envolva você no seu manto. No seu amor. E te guarde nas palmas de suas mãos. Amém. Convidamos para compor a mesa de honra desta sessão solene de outorga de grau. O pró-reitor de administração, professor doutor Ricardo Panaim. Representando o magnífico reitor, professor doutor Germano Rigazzi Jr. O diretor do centro de economia e administração, professor doutor Eduard Pransic. O diretor da faculdade de administração, professor mestre Paulo Antônio da Graça Lima Zucoloto. Passamos a palavra ao pró-reitor de administração, professor doutor Ricardo Panaim, para a abertura oficial da sessão solene de outorga de grau. Boa noite. Está aberta a sessão solene de outorga de grau do centro de economia e administração da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Convido a todos os presentes, em posição de respeito, a cantarem o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino da PUC Campinas. A CIDADE NO BRASIL Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, prado retumbante? E o sol da liberdade em raios fúgidos brindou o céu da pátria nesse instante? Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, colatada, salve, salve! Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, empábido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras milhas do Brasil, ó pátria amada Os filhos dançam só as milhas, gentil, patrónada E o teu futuro espelha essa grandeza Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Vão puras obras e o florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus desenhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amor Ó pátria amada, colatada, salve, salve! Brasil de amor eterno, seja assim O lábaro que ostentas estrelado E me diga o verde louro desta flor Mas no futuro e glória no passado Mas se eres da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras milhas, filhas, filha da tramada Dos filhos, dança, só as milhas, gentil, patrónada Brasil de amor 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 collaboration Brasil de amor Brasil de amor Brasil dexter Brasil de amor Rio de amor Brasil de amor Pai bare RS controlado Flávio de amor Brasil de amor Falla 颯 L Hua Rнее ciel Amém. Amém. Desfraudar, desfraudar, juventude, o bendão que nos chama ao dever, desfraudar o bendão que nos chama ao dever, brilha até aos clarões do salão, aos clarões do salão. Bom, boa noite de novo a todos. Sejam bem-vindos à sessão solene de colação de grau da Faculdade de Administração da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Cumprimento todos os meus colegas, membros da mesa, aos professores aqui presentes e ausentes. Saúde com alegria aos nossos formandos. Cumprimento a saúde dos senhores pais e familiares dos formandos que nos honraram com a sua confiança ao longo da formação de seus filhos e hoje muitos nos alegam com a sua presença. O apoio dos pais, cônjuges e familiares é fundamental para o avanço na vida de estudos. Por isso, a conquista desses formandos é também a sua conquista. A cerimônia de hoje é um ato oficial de colação de grau. Por ele, a universidade outorga o grau de formando diante dos resultados acadêmicos obtidos e mediante o juramento de exercício ético e legal da profissão. O diploma que receberão é o documento de reconhecimento legal e público que certifica que o graduado concluiu com sucesso a formação universitária e se tornou um profissional de nível superior em sua área de conhecimento, podendo exercer plenamente sua profissão. Considerando a missão institucional da PUC Campinas, podemos dizer que a formação universitária possui três dimensões. A formação científica, a formação profissional e a formação humana. A formação científica não é apenas a aquisição das informações próprias de cada área, pois essas se desatualizam logo. A formação científica é o desenvolvimento do espírito científico, a vontade e a capacidade de utilizar a ciência e seus métodos para conhecer melhor o mundo, a sociedade, o ser humano e a vida. Tornando-se capaz de construir conhecimentos e não apenas aplicá-los. A formação profissional dá ao estudante a oportunidade de estar inserido no mercado de trabalho. Ela proporciona conhecimentos e competências que lhe permitem atender as necessidades específicas da sociedade e assim melhorar a vida da comunidade e dos indivíduos. A formação humana, ofertada a partir dos valores éticos cristãos, é dever irrenunciável dessa universidade, pois contribui para a formação integral da pessoa humana e promove o diálogo entre a fé e a razão, com vistas à construção de uma sociedade mais justa e solidária. Este é o sentido acadêmico dessa cerimônia, ao qual se juntam os sentidos da alegria pela conquista alcançada e da esperança de um futuro brilhante e feliz. Por isso, é com grande alegria e satisfação que daremos início aos trabalhos dessa noite. Convidamos a graduanda Milene Silva Franck Gonçalves para a leitura do juramento. Que os formandos acompanham em pé, com o braço direito erguido à frente. Juro dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais. Juro observar o código de ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência da administração, o desenvolvimento das instituições e a grandeza do homem e da pátria. Que esse juramento os inspire em exercer sua profissão com ética e honestidade. Peço a todos uma salva de palmas. Chamamos à frente da mesa diretiva a graduanda Milene Silva Gonçalves para a outorga de grau do curso de administração. Os concluintes deste curso acompanham em pé. Eu, professor doutor Ricardo Panaim, pró-reitor de administração da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor e, nos termos da legislação em vigor, confiro a você e aos formandos deste curso aqui presentes, o grau de bachareis em administração, para o exercício pleno de sua profissão. Meus parabéns. Aplausos. 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 Neste momento, temos a honra de dar início à entrega dos documentos aos formandos desta noite, que recebem simbolicamente o diploma e, no canudo, o histórico escolar e a certidão de conclusão de curso. Convidamos o professor mestre, Paulo Antônio da Graça Limas do Coloto, diretor da Faculdade de Administração, para a entrega. Iniciamos com os alunos do curso de administração com linha de formação específica em logística e serviços. Felipe Leonel Ramasco. Aplausos. Gabriel Santos Piunti. Aplausos. Lucas Eduardo Bolini. Aplausos. Convidamos agora os alunos do curso de administração com linha de formação específica em comércio exterior. Ana Gabriela Nalli. Andressa Truze. Bárbara Priscila Campos Rosa. Bianca de Oliveira Cabral. Felipe Maldonado de Oliveira. Isadora Baldovinotti de Lara. Jaqueline de Lima Faria. Laís Herrera Vitarelli. Aplausos. Leandro Mota Miranda. Aplausos. Leonardo Gabriel Tonini. Aplausos. Leonardo Sofiate Buscariolo. Lucas Fernandes Coelho. Aplausos. 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 Lucas Wolf Cruz. Aplausos. Aplausos. Luiz Henrique Ignacio Crisp. Aplausos. 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 Luisa Bongelup Vaz. Aplausos. 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 Maria Julia Stek. Aplausos. Marina Bocchini Foutran Matheus de Castro e Silva Bortolucci Matheus Nogueira Rosa Milene Silva Franque Gonçalves Natália Barreto Trindade Pedro Armond Barreto de Menezes Talir Nicobin Panelli Tiago Chicala Victor Teysen Victor Bacaglini William Oliveira Fernandes Senhoras e senhores Com muitas palmas saudamos os mais novos bachareis em administração formados pela PUC Campinas Convidamos a oradora Milene Silva Franque Gonçalves Para realizar uma homenagem em nome da turma Boa noite senhoras e senhores Uma boa noite especial aos formandos de comércio exterior e de logística Boa noite familiares, amigos e professores aqui presentes Vou começar falando sobre a educação A educação é a grande base de um processo de formação de um indivíduo e da sociedade Ao longo de muito tempo a educação foi tida com muitos padrões E hoje notamos o quão relevantes esses padrões são para a formação acadêmica Uma vez que cada dia o cenário profissional demanda de pessoas qualificadas Uma admirável formação acadêmica e profissional deve ser pautada no cuidado com o ser humano O ser humano que é a obra-prima de toda profissão é também aquele o qual não devemos esquecer de resguardar todo o nosso respeito que lhes é pertinente Assim devemos sempre observar que existirão pessoas com sentimentos Que pessoas que recorrem a nós como a solução dos seus problemas Não é à toa que quando fala que devemos ser humanos Remetemos ao grandioso sentimento de dar ao outro o melhor da gente O melhor que queremos para a gente e o melhor que podemos dar Seja como for, antes de ser nossos futuros clientes, alunos, professores Eles são pessoas, seres humanos Bom, aquela ansiedade quando iniciamos a faculdade é passada agora como um filme É como se a saudade não fosse forte o suficiente É preocupante saber que a partir daí tudo fica mais difícil A partir de agora os nossos erros não podem mais ser apagados com uma borracha E a gente não perde mais simplesmente um ponto por cada erro Mas isso não quer dizer que a gente não possa errar Só que as punições não serão mais tão simples quanto perder pontos Estaremos lidando diretamente com o ser humano De todas as formas e com todos os sentimentos Bom, ademais torna-se necessário agradecer aos nossos pais responsáveis Que foram os nossos pilares, os nossos professores e os nossos exemplos Temos tudo a agradecer a vocês Que prepararam o nosso caminho para que esse dia chegasse Obrigada a todos os professores pelos ensinamentos transmitidos ao longo desses anos Aprendemos muito mais do que estava previsto em nossa grade curricular Aprendemos a escutar e a entender que ninguém consegue fazer nada sozinho Principalmente com aquele tanto de trabalho em grupo que a gente tinha Tivemos a possibilidade de enxergar os vários caminhos Que só a vida e o conhecimento poderiam nos abrir Obrigada professores por acreditarem em cada um de nós E pelo esforço, todas as manhãs e noites Por transmitirem não só o que estava no planejamento Mas também o que estava no coração Foram anos de dedicação E cada formando aqui traz consigo um sentimento diferente e único Pela realização de um sonho ou pela busca de estabilidade e conhecimento Há aqui amizades que irão nos acompanhar ao longo de nossa vida E outras que vão se perder com o tempo Foram anos de companheirismo e desavenças Risadas e tensões, mas principalmente amizade Um turbilhão de emoções que nos rodeia nesse instante Que pode ser um misto de alívio e saudade Medo e coragem de enfrentar novos desafios Chegou o momento de cada um seguir a sua viagem sozinho Que as experiências compartilhadas no percurso até aqui Sejam a alavanca para alcançarmos a alegria de chegar ao destino desejado Por fim, desejo a todos nós muita paciência Nem tudo será tão rápido como passar esses anos na faculdade Desejo muita sorte Porque se somado ao talento e ao amor Não será de nada mal Desejo também gratidão E por fim, muito sucesso a todos nós Obrigada Passamos agora a palavra ao professor mestre Paulo Antônio da Graça Lima Zucoloto Diretor da Faculdade de Administração Boa noite, professor Paraim, professor Prancic Senhoras e senhores Boa noite Dou boas-vindas a todos e a todas Nessa solenidade de colação de grau Dos formandos da Faculdade de Administração da PUC Campinas A minha palavra de acolhimento e carinho Vai inicialmente aos pais, mães presentes E também aos que não puderam estar aqui conosco Com eles eu compartilho a alegria De poder ver este momento de seus filhos Um sonho, uma etapa Momentos que só nós, pais e mães Entendemos o que significa tudo isso É com grande carinho que os cumprimento E agradeço por todo o esforço e dedicação que tiveram Em orientar, estimular, proporcionar o suporte afetivo e material Para que esses seus filhos pudessem chegar a este dia Muito obrigado Agora uma palavrinha a vocês Queridos colegas Nesse instante Hoje Se encerra uma fase desafiadora Da vida de vocês E asseguro que Se foi difícil até aqui Não será mais fácil Daqui pra frente Que todos tenham consciência disso Desde o primeiro período da faculdade Vocês são desafiados a resolver problemas Procuramos simular os momentos de dificuldades E desafios que a administração nos impõe Aí surgiram dúvidas, anseios, incertezas Muitos desistiram logo no início Outros desistiram um pouco mais tarde Um pouco de persistência teriam chegado até aqui A verdade é que os desafios fazem parte do cotidiano de administrar problemas Incertezas e decisões são o nosso negócio E somente quem tiver persistência e tomar atitude diante delas Conseguirá atingir o sucesso E que raios é isso? Sucesso A medida do sucesso é muito pessoal Entretanto, o bom sucesso nos faz dizer Que o sinônimo de sucesso Para qualquer pessoa Deve ser O de ser feliz Vocês chegaram e venceram Esta etapa que é muito importante Não sei se dão conta De que isso é sucesso É conquista Hoje vocês fazem parte de um grupo de profissionais graduados Na PUC Campinas Isso é muito importante Isso abre portas Isso traz responsabilidades E é uma marca De que passaram por um lugar Cujos 78 anos de história Estão associados à boa reputação Você se graduou em uma universidade Que se preocupa em manter valores Além de ensinar E mostra um jeito de pensar a sociedade Muitos podem até não concordar Mas nunca se deixou de respeitar O contrário contraditório aqui E tão pouco De reconhecer Que a educação é para a vida E a vida não é simples E muitas vezes nos impõe desafio Que certamente Seremos capazes Ou não seremos capazes De sozinhos enfrentados Fazer parte de algo É muito importante E você agora está Na nossa história E aqui Fez a sua história Para encerrar Eu cito Charles Chaplin Uma fase que para este momento Eu espero Seja um divisor importante Na sua longa vida Ele serve mais como Um conselho Se posso assim fazer Diz o Chaplin Bom mesmo é ir à luta Com determinação Abraçar a vida E viver com paixão Perder com classe E vencer com ousadia Pois o triunfo Pertence a quem se atreve E a vida É muito bela Para ser insignificante Parabéns E comemorei muito hoje Grande abraço A gente tem feito Uma singela homenagem A aqueles alunos Que se destacaram No período acadêmico E dentro dessa turma Eu gostaria de chamar Milene Silva Franck Gonçalves Que teve o melhor desempenho Acadêmico Dessa turma Então A Milene já esteve aqui Fazendo o juramento Já nos Já nos proporcionou Aqui o seu discurso E eu gostaria De homenageá-la Publicamente Parabéns Obrigada Continua Sua luta Obrigada Parabéns Uma salva de palmas Convidamos Convidamos o professor Doutor Edward Pransic Diretor do Centro De Economia E Administração Para fazer uso Da palavra Boa noite Boa noite a todos Eu cumprimento O professor Doutor Ricardo Panain Pro Reitor De Administração E nesse momento Representando Nosso magnífico Reitor Muito obrigado Por habilitar A cerimônia Tão importante Para nós Cumprimento Também o professor Paulo Zucolotto Diretor Da Faculdade de Administração Faculdade Asta União Estão Os cursos De Comércio Exterior E Logística Vinculados E em nome deles Eu saúdo todos Os docentes Que estão presentes E aqueles Que não puderam estar Estamos em período De férias Então alguns docentes Estão ainda Aproveitando as férias Eu cumprimento Saúdo os pais Notaram que Vocês são sempre Bem lembrados Aqui nesse momento Por uma série De razões Talvez a principal É que vocês É que dão suporte Nessas longas jornadas Uma jornada De pelo menos Quatro anos Jornadas Às vezes Um pouco maiores É pouco maiores Mas vocês Dão todo esse suporte A gente sabe Da dificuldade Que é Para cada família Ficar distante Do seu ente querido Dando todo o apoio Em momentos Que às vezes A pessoa quer desistir O nosso aluno Às vezes trabalha O nosso aluno Às vezes Tem outras atribuições E isso faz com que A gente possa Se perder o foco E é graças a vocês Desse apoio De pais Mães Avôs Avós Companheiros Esposas Esposos Filhos É que às vezes Dão rumo para a gente E colocam a gente No caminho Do correto Do que deve ser feito A faculdade É um momento importante Para todos nós Às vezes a gente Extrapola Em algumas Em algumas comemorações Essa comemoração Está sendo bem contida Mas é natural Que as comemorações Às vezes Extrapolem Mas o fundamental É que este apoio Sempre teve Por parte de vocês A gente faz uma parte Aqui Da formação Vocês nos ajudam Com todo esse apoio E suporte de vocês E esse suporte Esse apoio Nos ajuda a fechar Essa primeira etapa Ou esta Esta etapa Obviamente não é a primeira etapa Mas é uma etapa Porque a vida é separada Em etapas Em etapas Desde o nosso Início Da 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 Quando nós somos Ainda Crianças Depois Vamos para o ensino fundamental Ensino médio E nós fechamos uma etapa E aí o Paulo estava comentando Agora A etapa continua É estranho a gente falar Que é insuficiente Por mais que nós tenhamos feito Tudo o que fizemos Vocês Um trabalho Magnífico De Suporte Apoio Educação Nós aqui Tentando Dar Aparato técnico Aparato Para que eles consigam ter Criar competências Ainda assim É insuficiente E não é insuficiente Porque nós não fomos competentes Ou nós não temos É porque mudou O mundo mudou O mundo é diferente De quando eu me formei Diferente de quando o Paulo formou Quando o Ricardo Parain Se formou Quando os professores Os pais Se formaram O mundo mudou Antes Uma graduação Era certeza de sucesso Era certeza De status social Era certeza De mudança econômica Hoje não é mais Hoje é um primeiro momento Para conversar É um primeiro momento Porque é uma base Importante E sólida Mas precisa caminhar mais Precisa andar mais Não dá mais Para falar assim Eu me formei Eu sou graduado Parabéns Tem mais um monte Graduado E é nesse sentido Que eu vou tentar Reiterar Duas grandes lições Que a gente aprendeu Aqui A primeira É a persistência Da luta Persistam Vocês notam Que Em alguns momentos A gente tende a desistir Mas persistam E persistam Nas lutas Que valem a pena Algumas lutas Não valem a pena As outras Valem a pena Persistam A outra É a resiliência Não a resiliência Daquele jeitão Da física Que nós sabemos Que é O corpo voltar Ao estado normal Após uma deformação Elástica Né professor? É a resiliência De saber Que as dificuldades Acontecem Mas nós precisamos Ter constância De propósito Nós precisamos Ter clareza Do objetivo E é um objetivo Que não é só Um objetivo De alcançar Um equilíbrio Profissional Uma competência Técnica Essa universidade Se orgulha De algumas coisas E talvez A principal dela E o professor Parain citou isso Que é um princípio Inalienável É formar cidadãos Que tem como missão Transformar A nossa sociedade Em uma sociedade Mais justa E solidária Isso é um princípio Inalienável Se eles não conseguirem Fazer isso Nós estaremos falhando Mas eles não vão falhar E nós não vamos falhar Porque a gente tem Muita esperança em vocês Vocês são pessoas brilhantes Que estão No meio da jornada Não é começo de jornada Estão no meio da jornada E por estarem No meio da jornada Vocês precisam ainda Caminhar E aí eu vou citar A professora Brenda Vão com Deus Com Deus no coração Boa noite para vocês Solicitamos ao professor Doutor Ricardo Panain Pró-reitor de administração Representando o magnífico reitor Professor doutor Germano Rigace Jr A gentileza de encerrar Oficialmente essa cerimônia Preparando o momento Mais alegre da noite A contagem regressiva Aguardem portanto Em seus lugares Bom senhores Ao termo dessa sessão De trabalho Trago aqui os agradecimentos Da PUC Campinas A todos vocês Agradeço novamente Aos senhores pais e familiares Pela confiança Que depositaram Nessa universidade E nos seus profissionais Ao enviarem para cá Seus filhos Foi nosso sincero desejo Honrar esta confiança E esperamos ter alcançado Esse propósito Por fim Dirijo meus agradecimentos Aos novos graduados Vocês nos deram também Sua confiança Ao escolher a PUC Campinas Para realizar sua formação Aqui vocês trabalharam bastante E tenho certeza Aprenderam muito Aqui vocês foram instruídos Apoiados Orientados Desafiados E motivados Estou certo Que esta casa Lhes proporcionou Uma formação de qualidade E diferenciada Esperamos também Que vocês retornem Frequentemente Como profissionais De sucesso Para buscar Novos conhecimentos E principalmente Para partilhar Conosco E com os alunos Suas experiências Descobertas E conquistas Eu declaro Muito Sensibilizado O fim Dessa sessão E desejo a todos Uma ótima noite Muito obrigado A todos A mesa diretiva Pode se desfazer Com os nossos Agradecimentos Reiteramos Que nos canudos Constam as documentações Dos formandos Também comunicamos Que os formandos Após o encerramento Podem tirar fotos Com seus convidados No palco E no foyer Área externa Do auditório Convidamos os formandos Para ficarem em pé Agora Não mais alunos E alunas E sim Bachareis Em administração Formados Pela PUC Campinas Acompanhados De todos nós Fazem a contagem Regressiva Cinco Quatro Três Dois Um De todos nós Acompanhados Legenda Adriana Zanotto